Bem amigos, o Internacional acertou agora à tarde, há poucos instantes, há poucos minutos atrás, com o volante Newton. Jogador que o Internacional vinha tendo, tinha feito muitas abordagens para tentar trazer esse jogador. É o jogador de consenso da direção, jogador com 27 anos, contrato por 3 anos e fecha aquela lacuna que o Internacional tinha, teve durante esses dois anos, de não ter um volante, aquele volante cão de guarda, aquele volante que dá a segurança e a proteção para que os zagueiros consigam atuar e não ter um enfrentamento direto com os atacantes. Então é importante esse jogador, além disso, é um jogador alto, faz muitos gols de cabeça, bate muito forte na bola, bate falta, bate muito bem bola parada. Então é um jogador que não é craque, é um jogador de camisa número 5, um jogador que não tem essa qualidade toda para sair jogando, mas é um jogador que, para aquilo que o Internacional precisa, porque a gente sabe que o Internacional tem jogadores de meio para frente com qualidade técnica e o Internacional precisava de um jogador para dar esse suporte ao setor defensivo. Falta ainda o zagueiro, a confirmação do D. Arrascaeta e aí eu acho que o Internacional começa a fechar a sua conta. Fala-se do zagueiro Hever, aquele mesmo jogador do Grêmio, ex-jogador do Grêmio que agora estava atuando no Atlético Mineiro, que perdeu a posição por ter sofrido lesão no ano passado e passou muito tempo fora. Também um grande nome, um jogador alto, de boa impulsão, faz muitos gols de cabeça. Além disso, um jogador de velocidade, tem 30 anos, mas é um jogador que cairia muito bem com a experiência que tem no time do Internacional. Mas isso aí não está acertado, são especulações. A gente sabe que o Internacional corre agora atrás da preferência para mais um zagueiro e já tendo acerto praticamente com o D. Arrascaeta, que ainda faltam alguns detalhes, mas deverá anunciar durante essa semana. Esses jogadores se acertados até o final de semana, teremos aqui na nossa região em Bento Gonçalves, dentro de nossas praças de futebol, na Complexo Jeremia, no São Paulo do Borgo e até mesmo no César, e ainda não está em definitivo quais são os lugares que o Internacional irá treinar, a presença do Colorado gaúcho aqui. Bom para o torcedor Colorado, já que o ano passado ele não pôde acompanhar, foi para Gramado a equipe do Internacional e o Grêmio que ficou aqui em Bento Gonçalves. Bom, já que falei em Grêmio, vamos falar um pouquinho de Grêmio. O Grêmio que está mais preocupado em se desfazer dos seus jogadores, principalmente daqueles jogadores caros, jogadores que pesam na folha de pagamento. O Fernandinho praticamente está acertando a sua ida para o exterior, para a Europa, para a Itália, mais precisamente o Nápoles. O Kleber tem, foi divulgado já que tem uma proposta de retorno para o Palmeiras, que a gente sabe que é a equipe de coração do Kleber. O Marcelo Moreno também tem algumas negociações que estão em andamento. Esses três jogadores acertando, o Grêmio tira um peso da sua folha e aí, quem sabe, tenha um pouco mais de condições, a partir do meio do ano, fazer com que a sua equipe seja um pouco mais qualificada, que é o que está precisando do Grêmio. Mas, primeiro tem que fechar a saída desses três jogadores. Está certo, meus amigos? Bem, por hoje era isso. Amanhã eu volto. Uma boa quarta-feira a todos. Tchau. Tchau. Tchau.